Hoje decidi o que vou fazer, estava queria fazer um pequeno review sobre um produto que eu já utilizei para fazer-nos um vlog, vocês podem ver no vídeo se quiserem, é um gravador de Olympus, este pequeno gravador, é super pequeno gravador, olha lá, em comparação com a minha mão pequeno, robusto, é muito resistente, com corpo feito em metal, deve ter um plástico aqui no meio também mas é basicamente metal portátil, tu podes meter isso em qualquer bolso e levas contigo Eu fiz alguns testes, alguns vídeos de testes que eu posso passar aqui para vocês verem de vários locais onde eu gravei com isto E aí E aí E aí Se vocês quiserem ver então eu a falar para ele, então pode ver o outro vídeo e o outro vlog que eu fiz que eu posso também pôr o link a alguns aqui Eu fiz este gravador da Olympus É que, não só pelo tamanho dele, mas ele tem USB já incorporado, ou seja, a qualquer local que levares isto, tu vais, tu consegues carregar ou aceder a tudo o que tiveres lá dentro Ou seja, não precisa andar com cabinhos e cabões e carregar e passar os dados com ele a partir logo do USB que ele tem incorporado aqui Este gravador tem tantos modos que eu ainda nem descobri a metade deles Um dos mais fixos que eu já descobri dele foi que ele tem o ganho automático, ou seja O gajo consegue ver os níveis automaticamente, de pessoa para pessoa, de local para local, ele faz automaticamente os níveis e faz tudo automático Grava só numa pista, não consegue gravar em mais pistas nenhumas Para uma pessoa, para vloggers como eu, como outras pessoas que andam aí, para pessoal que gosta de gravar assim coisas simples é brutal, é uma coisa espetacular Se quiseres uma coisa a nível profissional, que grava em várias pistas e tudo, precisas de talvez um modelo a seguir Este aqui é o LSP1 Aceita Micro SD, aqui na parte de trás É uma pilha, é uma alimentada pilha Micro, tem 3 Micro direcionais Tem 2 aqui e um terceiro aqui no meio Tem um botão de hold para que tu podes prender todas as especificações que puseste para ele não mudar Para meteres no bolso e o carassers e ele não mudar nada Tem 4GB de memória interna Ou seja, apesar de podes pôr o Micro SD e ainda tem 4GB de memória interna E eu acabei de ligar Digo-vos uma coisa, é um gravador por acaso bem fixe E apesar dele ser alimentado só com uma pilha Ele aguenta ainda 39 horas de gravação e 31 horas de reprodução com fones, a utilizar fones É assim, eu não estou a tentar vender nada Mas eu vou começar talvez a fazer reviews de vários produtos que me vão dando Este foi o Niobu que me emprestou para eu testar, como já tinha dito no outro vlog anterior E até agora tem sido um gravador espetacular e espero poder fazer mais reviews no futuro Por isso espero que tenham gostado, espero que se quiserem ver mais coisas eu posso pôr Posso pôr o link do Niobu que eles têm Ou do Olimpos Ou os dois E para vocês verem mais especificações sobre eles E especificações mais técnicas que vocês tenham mais interesse Pois porque eu pouco eu utilizo, há coisas que não chego a precisar de explorar Por isso se vocês quiserem ver mais, pesquisarem um bocadinho nos sites, já posso vos dar os sites Pequeno e rebusto, um espetacular gravador de Olimpos Então eu vou ver que eu pode ficar agora